Eu imaginei que vocês protestariam contra minhas operações de terraformação. Eu imaginei que vocês protestariam contra minhas operações de terraformação. Desligando. Estou animado para trabalhar com vocês nessa importante missão. Hiro, desliga. Sabem quanto custa produzir uma máquina daquelas? Ainda bem que tem um mundo inteiro repleto de batéria-prima e mão de obra barata. Volton, eu gostaria que considerassem minha oferta. Comparado com outras anomalias, você é impressionante. Eu não abordo qualquer terráqueo capaz de usar uma arma. As ações do Batman podem estar na ruína, mas este lugar ainda prova que o dinheiro do mundo. Está na hora de tomar um lábio. Está superaquecendo. Se eu tivesse um... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atacando para o monstro! Manda bala nessa incubadora, ela vai cair! Incubadora aberta, entrem lá e acabem com ela! Que demonstração avançada de atividades Força-Tarefa-X, superando o escudo e a armadura! Meus terminados vão proteger a última incubadora até o fim! Obediência à suruca! Agora que vocês expuseram... Está na hora de eliminar esse incubador! Tudo está encaminhado para infiltrarmos o cofre! Prestem atenção! Não vou me repetir! Primeiro, vocês entram na posição e derrubamos o escudo! É... dá pra repetir? Cuidou muito bem com instruções faladas! Segundo, vocês entram e neutralizam o Brainiac! Terceiro, vocês trazem ele de volta! Esse segundo passo é um atentado contra a vida! Gostei! Seu esquadrão de apoio está de prontidão! A assistência estará disponível caso precisem! Essa... assistência é certeza, né? Boa sorte, Força-Tarefa-X! Apontando no pintureiro! Como é que eu vou comemorar? Não param de vir! O Esquadrão Suicida Apelido apropriado Considerando os próximos minutos Literal até demais Tá bom, Brainiac Tem um discurso final, Tirano Torne-o memorável Porque este grupo Se distrai com facilidade Bom, que tal isso? Vou quebrar seus corpos Esfaziar suas mentes E torná-los Meus animais Com o quê? Seus superpoderes cerebrais? Não vai rolar dessa vez Não, eu pensei em tentar algo Diferente Por diversão Meu nome é Verildox Sou o homem mais rápido do mundo Como podem ver Meus Terminautas também me aprimoram Com eles Eu consigo remodelar este corpo Para a batalha Comandar a força de aceleração Eliminar vocês Arranjando uma ponta Ah, mencionei que este corpo Tem capacidade de regeneração Agora que voltei ao normal Vamos continuar Sente-se que os desacobladores Protegem vocês Da força de aceleração Então se eles se esgotarem Vai ser Um desastre Essas capacidades destrutivas São prazerosas Um desastre Sinto que estou perdendo minha impar realidade, melhor me afastar. Estão curioso. Pelo que acham que estão lutando uns pelos outros? Tão melodramático. Ah, que vástima. Temos que usar os efeitos que a era mandou. O momento fosse a tarefa X e esse corpo será restaurado. Estourar o suprimento. Baita de um cabeção e você caiu no velho truque dos cabangas de envenenado. Ah, então é assim? Muito bem. Vamos, força tarefa X. Tem cerca de 10% para derrotar o colecionador de mundos. Estourar o conhecimento. Objeto com o trabalho. A manjarum organisation o fazer a primeira camadas de envenenado. Estão usando a cobra. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. É isso. Estou ficando entretido demais com esses seus problemas terráqueos. Hora de lhe parar a mente. Estona, pistole! Intelectos inferiores considerariam seus esforços admiráveis. Oi, sacos de carne! Estou enviando os ajudantes venenosos. Ah, câmbio! Eu sei como me sinto sobre armas químicas, mas odeio desperdiçar. Sabem que eu não posso deixar esse corpo ser arruinado. Degenerando. Agora. Esse negócio de venda é de parar em um cérebro. Gostou? Ah, que infelicidade. É isso que queriam. Façam-se ao pior. Isso seria muito mais simples se ficassem parados. Apoio! Apoio! Apoio. 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 Não posso culpá-los por silenciarem o Flash. Agora os poderes dele estão à minha disposição. Sem aquela tagareleza e sem medo. Todos os bons líderes sabem quando mandar a cavalaria. Estou em tua caça. Atacando com o Farão Monstro. Vocês vão gostar tanto dos presentes, Dr. Mondanza. Só pra saberem, a Era não fez essas plantas de efeito pra jardinagem. O momento força a tarefa X e esse corpo será restaurado. Dados, dados, dados. Como são espertinhos. Pois bem, eu vou vigiar a subjugação de vocês. Diretamente. ! Sinto que estou perdendo minha imparcialidade. Melhor me afastar. Não, estou lento. União de santuário. Estou lento. Eu vou espacá-los. Eu e a Daphne temos uma surpresa para vocês. Efeitos tóxicos. Aquela genocina verminha mandou uns produtos da pesada para mim. Sabe que eu não posso deixar esse corpo ser arruinado? Regenerando. Agora. Toma essas coxinas, cabeçudo. Não deixe sobrar, viu? Ah, que infelicidade. O que houve? A rota não está indo tão bem o quanto esperavam? Estão perdendo tempo. Rendam-se à integração. Não me irritem. Não é sábio me irritar. Deixem-me apresentar vocês a ex-civis de Metrópolis. Cuidado. Eles são um pouco voláteis. Mostrem para esses aliens do que vocês são capazes. Veigo a caminho. Deve ajudar vocês quatro na missão. Nosso encontro tem me entretido, mas preciso colocar um fim nele. Nave, ativar o protocolo de extermínio. A autodestruição machuca vocês. Já previ suas ações e preparei essa réplica. Vocês morrem agora. Estou corrigindo, Will. Olha a autodestruição, Miles. Eu estava esperando uma boa oportunidade para testar isso. Esse aí o seguro vai cumprir. Hora de uma demonstração mais forte dos meus poderes. Hora de uma demonstração mais forte dos meus poderes. Já me expus demais às suas imbecilidades. Já me expus demais às suas imbecilidades. Hora de uma demonstração mais forte dos meus poderes. Esta nossa valsa me cansa. Vamos ver como lidam com isso. Vamos ver como lidam com isso. Já não quiseram o Bastard? Até demais? Até demais? Talvez. Excelente. O tornado foi tão devastador quanto planejei. E está bem mal. A gente não vai conseguir. Caceta. Vamos ver como lidam com isso. Vamos ver como lidam com isso. Vamos ver como lidam com isso. Minhas projeções preveram uma situação parecida Nunca achei que experienciaria isso Mas, no fim, o que vocês conquistaram? Muito papo e focação Você que era o fracassado Então, onde a gente estava, hein? Temos que fugir com nossa presa Você pretende levar ele junto com a gente Até a Terra 1? E quem disse que não? Esquadrão 5 Rainiquinho 0 Oh, essa foi boa, hein? Temos aqui um boneco Brainiac Ainda na caixa? Pouco usado Bora vender pro Homem Brinquedo Não podemos Eu vou devorá-lo, você não lembra? E depois cagá-lo Qual é? Você já fez aquele do Tubarão Gigante? Deixa a gente tirar uma casquinha Você deu cabo da porra do Batman E você meteu uma frase de efeito Antes de matar o Lanterna Tô pensando aqui A gente pega um saco Cebo de carneiro E aí A gente enfia o cabeção Não, não, cara Que porra os quatro tão fazendo agora? Onde está o Brainiac? Relaxa, Lelé Ele tá bem onde a gente Quiiiire Mostra Pelo amor de Deus Invasor de sistemas Só funciona Em um alvo Vivo Talvez eu possa modificá-lo A tempo da próxima invasão alien Ou talvez eu devesse usá-lo Em um deles Harkness O que está fazendo? De que outro jeito A gente vai passar pelas portas Da nave caveira? Você Desligando Eu quero igual Isso é algo único Ele baixa um ramo fragmentado Na rede do Brainiac Por meio da Neurologia Poluada Com foco em anomalias Não recorrentes únicas Com foco em anomalias Com foco em anomalias não recorrentes únicas De cada dimensão Então a gente pode brincar com um monte de coisas De universos alternativos E depois o quê? Se aposentar? Depois de derrotar todos os treze Brainiacs? Sim Agora são doce Uma lista Dá pra encarar Uma lista Uma lista Uma lista Uma lista Oh, oh, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau!